Bom, vamos aí dar continuidade às nossas aulas hoje com a nona aula, a última aula do primeiro módulo do nosso curso de capacitação em energia solar fotovoltaica. E essa última unidade desse último módulo, desculpa, desse primeiro módulo, nós iremos fazer um breve panorama dos sistemas fotovoltaicos para a gente entender o mecanismo dos sistemas e como, de fato, ele se apresenta aqui no Brasil. Então, o panorama e a perspectiva da energia fotovoltaica aqui no Brasil. O importante de entender isso é compreender, principalmente para quem tem interesse de adentrar o mercado fotovoltaico, é compreender as possibilidades de expansão desse mercado hoje, tá bom? E aí a gente começa entendendo o quê? Qual é o que a gente viu já, agora em 2018? Qual é a evolução desse mercado? Ou seja, nós tivemos aí, até final de 2018, uma expansão bem significativa em relação aos sistemas fotovoltaicos. Nós tivemos, em 2018, algo representativo entre as fontes renováveis, a maior fonte, a maior expressão dentro do nosso mercado de cenário nacional é o sistema solar fotovoltaico, passando aí de 35 mil quilowatt-pico instalado, tá? Então, nós, das fontes renováveis trabalhadas no Brasil, nós temos a fotovoltaica como uma das primeiras e principais fontes geradoras de energia e, consigo mente, de emprego também. Para vocês verem o quanto nós crescemos, nós estamos falando de 2018, aí de mais ou menos 36, a mais de quase 36 mil quilowatt-pico instalado, né? Olha, gente, em 2012, a gente tinha em torno de 3 quilowatt-pico instalado. Em 2016, dois anos, nós tivemos uma expansão que quadruplicou a quantidade de sistemas instalados, e isso proveniente, principalmente, depois da implantação da 482. E, como eu já falei, para o nosso mercado nacional, isso foi muito importante e bem significativo. E aí, a gente sair de 2016, né? Vamos lá, 2012, de 3 quilowatt-picos e passarmos para 36 mil quilowatt-pico, ou seja, nós temos aí um grande avanço nesse mercado, que ainda diminui a expansão. Aqui está alguns gráficos, a gente já apresentou anteriormente, que ser os números de conexões por estado. E aí, nós temos, de fato, Minas Gerais, nós temos aí Minas Gerais, sendo a campeã recordista, bem à frente de grandes centros, como a principal capital com instalações fotovoltaicas. E esse dado aqui, gente, é um pouco mais retórico. Esse dado aqui é de 2016, tá? A gente vai ver agora mais atualizado. Mas, em 2016, a gente já tinha uma expansão bem significativa, e aí temos Minas Gerais como um dos principais centros na área do Foto Autotica. O Norte, ainda com seus estados aí, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, tá? O RR nem está aqui nesse cálculo, ele nem tinha instalações naquela época, em 2016. Mas Maranhão, aqui com 23, a Amazônia, lá com 2 quilowatt-picos instalados só, o Acre com 1 quilowatt-picos, e o Nordeste também não fica atrás, né? Muito atrás, Alagoas aqui, com 6, Paraíba com 18, Pernambuco com 66 quilowatt-picos. Então, a gente tem ainda uma pequena expressividade, em 2016, a região Norte e Nordeste. Sempre sendo mais exponencial no Minas Gerais, o Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras cidades, Sul e Sul e Sudeste. Então, nós vemos isso como algo que ainda deve ser e tem que ser bem trabalhado. E aí, quando a gente faz essa equiparação dos sistemas no período agora, 2018, nós saímos de 212 quilowatt-picos em Minas e pulamos aí para quase 9 mil quilowatt-picos instalados em 2018. Ou seja, saímos de 300 quilowatt-picos instalados em Minas Gerais em 2016 e passamos para quase mais de 9 mil quilowatt-picos. Ou seja, vejam o quanto cresceu a geração de energia fotovoltaica no Brasil. E nos outros estados, possivelmente, né? Ainda traz um pouco algumas cidades do Norte, como Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima, aquilo que apareceu. Então, a gente já tem essas cidades do Norte, ainda em processo de expansão. O Nordeste já teve um grande aumento em comparação a 2016, já criando algumas cidades, já tendo sistemas de grande importância, algumas usinas. Mas, em comparação a algumas cidades como Rio de Janeiro, 6 mil e pouco, São Paulo com 8 mil, nós ainda temos muito que crescer. Santa Catarina, para vocês verem, 3.724 quilowatt-picos instalados. E o Nordeste ainda muito atrás, tem cidades como a Paraíba, Pernambuco e o Grande do Norte, que nem chegaram a 1 mega de sistemas fotovoltaicos instalados. Então, nós temos ainda muito que crescer, tá? E quando eu estou falando dessa tabela, são microgerações. Não estou falando de usinas de geração centralizada. Então, em preparação, para vocês entenderem aqui, nós temos aí esse tracejado verde, sendo sistemas fotovoltaicos a níveis comerciais, o tracejado vermelho, os sistemas fotovoltaicos a níveis residenciais e o total deles. Então, a gente vê que a gente tem aí ainda muito que crescer nessa área. Um outro gráfico que eu trago para vocês é o gráfico de compensação. Aqui nesse gráfico, a gente entende o quanto a gente consegue o período e a capacidade de geração fotovoltaica e o sistema de compensação. Ou seja, esse é o período entre 6 da manhã e 6 da noite. É o início da geração fotovoltaica média aqui no Brasil, tendo um pico ali em torno de 12 a 1 hora da tarde e finalizando ali no final da tarde, 6, 7 horas, em algumas regiões. E aqui nesse azul, a gente tem a energia consumida da rede. Ou seja, a gente verifica que o gráfico de produção fotovoltaica, ele ganha uma grande abertura e capacidade de produzir energia a ser acumulada e ser utilizada isso no período noturno, principalmente nas horas de consumo de energia. E a gente sabe. E essa energia que a gente consome no período noturno, Raoni, então, onde é que vem? Provem de onde? Essas aqui provenientes normalmente das outras fontes que nós temos contínuas, como a hidrelétrica, algumas termos elétricas quando o sistema hídrico está em falha e a questão eólica também. É um gráfico interessante de a gente compreender o comportamento da geração fotovoltaica em comparação ao consumo de energia das outras demais fontes. Aqui, a gente entende o tempo de retorno hoje desse investimento. Então, hoje, com o sistema de compensação, nós podemos entender e igualitar o quanto a gente consegue produzir energia e economizar com isso. Ou seja, nesse gráfico, nós entendemos que a linha vermelha é um sistema convencional sem uso de geração, co-geração por fontes renováveis. Ou seja, do primeiro ano até o 25º ano, nós continuaremos pagando energia a cada ano um pouco mais pelos aumentos tarifários. Se nós, porventura, tivéssemos um sistema de co-geração, como no caso da nossa fotovoltaica, nós iríamos para essa linha verde. Então, a gente mesmo pagando, o custo que nós teríamos hoje com a energia seria muito menor do que hoje sem a co-geração. Então, consigo nós teremos o quê? O tempo de retorno de investimento para a implantação do sistema fotovoltaico bem reduzido, que hoje varia entre 4 a 8 anos. Então, hoje, entre 4 a 8 anos é o tempo médio de retorno desse investimento do sistema fotovoltaico. Isso é muito interessante. Nós temos isso como algo muito positivo. E o que é que traz esse ROE? Então, quais as principais cidades que nos possibilitam ter hoje uma melhor geração, desculpa, uma melhor capacidade de retorno desse investimento? Ou ter uma tarifa, uma área tarifária um pouco maior? Se a gente conseguir ver aqui, antes que eu vou tentar ampliar, mas a Paraíba, João Pessoa, ela é a última cidade onde o tempo de retorno de investimento está em torno de 5,65. E a primeira cidade é Teresina, com 2 anos, 1,8. Isso é a estimação, vamos ver aqui ampliado para a gente entender. Isso aqui é a estimação do tempo de retorno em anos. Ou seja, a gente hoje tem um payback mais reduzido, principalmente nas cidades onde nós temos duas circunstâncias básicas. Primeiro, a carga tributária tarifária é alta e, em segundo, a questão também da melhor qualidade de geração de energia. Isso, juntando o útil ao gradável, a gente, em cidades que tem o melhor índice de radiação, a gente vai conseguir gerar mais energia com sistemas menores, ou seja, o custo de investimento se torna um pouco menor. Isso, ampliando a questão do custo da energia ser um pouco elevado nessas regiões, deixa o retorno desse investimento mais rápido. Então, aqui em Teresina, a gente já está falando de retorno de investimento em torno de 2,86 anos. Ou seja, 2 anos e alguns meses, 2 anos e quase 3 meses. E aqui na Paraíba, que seria uma das últimas cidades, a gente está falando de 5,8, ou seja, 5 anos e 3 meses para ter esse retorno de investimento. Mas a gente começa a entender que, por essas questões de aumento tarifário, nós começamos a ter agora um payback mais reduzido, chegando a em torno de 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos, já começamos a ter esse retorno de investimento. Antes que chegava a 8, agora estamos chegando a em torno de 5 anos. Então, isso é muito interessante, porque aumenta também a procura por novos sistemas fotovoltaicos. E quais são os principais aspectos, hoje, que a gente tem em relação aos sistemas fotovoltaicos. Então, os principais aspectos, basicamente, que a gente consegue entender esse mercado, a insinuância do mercado, é compreender, às vezes, o tamanho, qual mercado eu posso atrapalhar hoje, qual mercado eu posso atuar. Então, esses dois parâmetros aqui, esse parâmetro residencial, da parte de cima, e o de baixo aqui, o comercial, nos traz duas possibilidades interessantes de entender quais são os sistemas que mais saem hoje. Ou seja, quem é o mercado, qual é o comércio que mais procura os sistemas fotovoltaicos. Na área residencial, as instalações com maior índice, 35%, estão nas cidades, em sistemas, com a média de consumo de 3 a 6 quilômetros picos. Então, sistemas fotovoltaicos de 3 a 6 quilômetros picos foram os sistemas que mais saíram até agora. Em comparação ao 100% do total, nós estamos, ele equivale a 35,7% do nosso mercado. Então, isso quer dizer o quê? A gente pode atuar muito nesses sistemas. Então, buscar mercado que trabalhe nesse meio, para residências que tenham um consumo entre 3 a 6 quilômetros pico, ou a média em torno de 4, como já está aqui a média, em torno de 4,6. Isso aqui é um estudo mercadológico, que a gente pode atacar em determinadas regiões ou determinadas residências, ou, como a gente sabe, na questão do estudo mercadológico, alguns índices de mercado. Ou seja, a população de X a X pode ser trabalhada e atua normalmente nessa faixa etária de consumo. Isso é muito interessante de compreender. E o mesmo vale para os sistemas comerciais. Nós temos hoje aqui os sistemas comerciais com maior expressividade, abaixo de 75 quilômetros pico, em microgeração, os sistemas em média aqui de 15 a 30 quilômetros. Ele corresponde ao torno de 21% dos sistemas comerciais. Ou seja, uma média de 22. Então, busca aquela padaria, às vezes um restaurante, que está nessa média de consumo. Então, entender esse mercado. O outro, que é muito potencial também, são os sistemas acima de 75 quilômetros pico. E aí vai para o que a gente chama de microusinas ou macrousinas, que são usinas de pequeno porte, na área ainda da geração distribuída. Não equiparando a centralizada, mas a geração distribuída. São usinas de pequeno porte, microusinas, que já representam 23% do nosso mercado. Então, às vezes um pool industrial, às vezes uma rede de supermercados. Então, também é um entendimento de captação de mercado, entender qual é a abordagem mais interessante que eu posso fazer. Ou aquela clientela mais promissora de fechar um sistema fotovoltaico. Isso é muito interessante entender. Por quê? Porque a gente verifica que o mercado é muito expansivo. E também tem alguns outros no meio do caminho que ainda não foram trabalhados, que podem começar a ser trabalhados também. E isso nos traz a grande máxima, que é o mercado. Ou seja, o mercado fotovoltaico, ele está em grande expansão e colaborando cada vez mais para a abertura de novos empregos em todas as áreas fotovoltaicas. Ou seja, a gente tem emprego desde a parte de manufatura até a parte final. Ou seja, o ciclo fotovoltaico é muito grande. O ciclo solar na área de emprego é muito complexo, criando desde os empregos diretos, como também os empregos indiretos, que respondem muito ao sistema como um todo. E aí, nós temos aí, em 2017, até o final de 2017, já tínhamos em torno de 10,3 milhões de empregos na área de geração de energia renovável. Aonde? Só a solar fotovoltaica já correspondia, em 2017, em torno de 3,3 milhões de empregos. Ou seja, é a área que mais emprega no mundo, é a área fotovoltaica. E no Brasil não é diferente. Não é diferente. No Brasil, nós temos aí algo em torno de 400 mil empregos já gerados, diretos e indiretos, na área fotovoltaica. Boa parte dele ainda está na mão de obra, maciça, que é a parte de instalações. Ou seja, o mercado de instalações é a boa parcela da pizza que é responsável pelos empregos. Depois vem a parte de fabricação, pouca também, 14%. Venda e distribuição em torno de 12%. E 11% a parte de projetos, que são os engenheiros projetistas que normalmente fazem, e as empresas de projetos que trabalham nesse meio. E 6% são outros, que são aqueles normalmente indiretos. ou seja, um engenheiro civil que atua na área para fazer a parte de sustentação de reforço de uma estrutura para recepcionar o sistema fotovoltaico ou mesmo para a implantação de uma usina onde usa toda a parte de terraplanagem, de abertura de calhas e drenos. E aí entra outras profissões, como topógrafos, geólogos, dependendo do tamanho da usina. Então, é uma área muito complexa, onde engloba várias áreas de atuações. É uma área muito multidisciplinar, quando se fala principalmente em projetos de usina solares. Projetos residenciais é uma área um pouco mais simplificada. E a gente vai entender mais para frente e depois como é a montagem, de fato, e qual é o mercado e quem são os profissionais adequados a atuar nesse meio. Então, esse, gente, é basicamente o panorama do mercado fotovoltaico nacional. Então, a gente compreendeu, de fato, desde a capacidade de mercado, quando começou, o quanto já chegou, o quanto ainda se pode trabalhar. A gente verificou que a redução do custo dos investimentos, ou seja, do payback, está sendo bem menor. Ou seja, isso facilita também a abertura de novos sistemas, novos projetos sendo adquiridos. E verificamos que é um mercado muito expansivo e que atua no mercado nacional em pontos positivos, principalmente na questão de novos mercados de trabalho. E aí vem alguns pontos interessantes de a gente compreender, principalmente em relação à perspectiva, as perspectivas de expansão do panorama e entender se esse panorama é mesmo positivo ou negativo. Então, será que é positivo mesmo? Quais são as principais perspectivas do mercado nacional fotovoltaico? Primeiro, o número de conexões de microgeração tem crescido em toda a região do país. Expectativa de grande crescimento, isso é muito forte, principalmente se entendermos que a questão agora recente de 2019 é em relação à nova nomenclatura, a nova atualização da 4.8.2 que a Anel está tentando implantar. Então, isso, se porventura venha a se concretizar na modelagem que a Anel pretende fazer, existe a possibilidade de um retrocesso, sim, em novos sistemas fotovoltaicos e, com o fato, isso vai reduzir o consumo da área, ou seja, vai diminuir os projetos, provavelmente vai diminuir o mercado, consiga uma diminuição de empresas na área e, provavelmente, a diminuição também da mão de obra e aí maior número de empregados. Se a Anel entender que isso, daquela modelagem que ela quer, não é interessante ainda para o Brasil, porque ainda é algo um pouco delicado, por ser ainda uma tecnologia muito nova e a expansão, a modelagem que eles querem de taxação contínua é, infelizmente, inaceitável para a questão, principalmente Brasil. Nós não podemos ser taxados ou uma modelagem de taxação progressiva que a Anel quer fazer. Eu acho que, infelizmente, deveria ser refeito esse entendimento da 482, essa tentativa da Anel, em verificar outras condições possíveis que podem ser encaixadas numa modelagem de estudo econômico, principalmente para a questão das concessionárias. Tá bom? Então, fora isto, se não, é fato. A expansão é real, ela existe e está indo para acontecer. A gente ainda tem muito o que abordar. Para vocês entenderem, não chegamos nem a 1% na necessidade do mercado. O ideal é que nós chegaríamos se nós chegássemos pelo menos a 30%, 40%. Se eu falar disso, eu estou falando de 39% a mais do que existe hoje. Então, é algo ainda muito real que está para acontecer, depende muito aí também dessas outras parâmetros e condições que a Anel está tentando implantar. Caso ela venha implantar, infelizmente, provavelmente, pode vir a acarretar um regresso nos sistemas fotovoltaicos, nessa expansão. Se ela não mudar, eu vou criar um outro tipo de subsídio de forma diferenciada, provavelmente, esse crescimento tenha um maior exponencial em 2020, em diante, até 2025, temos um crescimento mínimo de 500% na área. Tem havido uma grande procura por treinamentos, desde eletricistas, técnicos, engenheiros, arquitetos, todos os profissionais que trabalham nessa área, eles estão buscando, sim, maior conhecimento e o aumento do número de profissionais qualificados reforça a tendência de crescimento. Ou seja, principalmente, os cursos técnicos que o Senai, o Senai que hoje emprega na área de energias renováveis, os cursos superiores de graduação na área de energias renováveis, são cursos interessantíssimos que corroboram e traz consolidação e traz segurança na área de energias renováveis aqui no Brasil. Então, hoje, o que aconteceu lá no começo está se diminuindo. Ou seja, vários profissionais de várias áreas distintas que nunca tiveram conhecimento no meio, que nunca estudaram de fato o meio, vieram para a área de energias fotovoltaicas com o peito, como se fala, com a expressão que se fala, e meteram a cara nos olhos e tentaram fazer as coisas. E isso trouxe, no começo, muitos problemas, que ainda traz até hoje algumas situações. Ou seja, sistemas, às vezes, com problemas, falhas na conexão, erros no sistema de modelagem de estrutura, erros no projeto de instalação, erros na execução desse projeto. Então, infelizmente, isso é verdade, ainda é verdade em algumas regiões, em alguns cantos do Brasil, mas a procura por capacitação, esse curso, como exemplo, que eu estou abrindo ele para vocês de graça, é um exemplo disso. O que eu quero trazer para cá não é formar nenhum técnico em energia solar. Eu não estou formando nenhum profissional de instalação na energia solar. Eu não estou formando nenhum engenheiro aqui. a única coisa que eu estou passando para vocês é um pouco de vivência no meio de mais de décadas já trabalhando na área de energia solar fotovoltaica é tentar passar para vocês alguns pontos na área de energia. É um entendimento, ou seja, é um curso livre que não vai formar nenhum técnico, não vai formar nenhum profissional, mas que vai te capacitar a um entendimento do meio. Ou seja, tu é possível depois de finalizar esse curso e sentar com qualquer um e debater sobre, conhecendo alguns pontos positivos. Ou seja, depois disso aqui não é parar e calar. Não! Busca apostilhas, eu vou deixar para vocês no final do curso o link dos livros que eu falei, das apostilhas, vocês baixam, leiam, estudam e atualizações. Eu me atualizo todo santo dia nessa área de energias porque é muito assunto, é muita coisa. Tá bom? Então, essa questão da procura dos treinamentos profissionais é muito interessante e eu indico sempre buscar empresas aptas com profissionais aptos registrados principalmente nos seus conselhos que sejam capazes de repassar tecnicamente os conceitos de forma correta. Outro ponto tem sido grande a procura também de informações por estudantes de outros meios como arquitetura civil ambiental para cursos e treinamentos para entendimento do meio. Isso é muito interessante porque isso corrobora para um crescimento futuro desses profissionais e estudantes futuros e profissionais que no amanhã venham a poder integralizar seus projetos com hoje algumas soluções sustentáveis como esta a energia solar. Então também essa procura por estudantes de áreas afins ou áreas intelectualmente falando do meio da área de construção da área de engenharia da área da arquitetura isso é muito interessante porque isso madurece o pensamento dele de poder amanhã num projeto ele integralizar o projeto dele já com algumas fontes renováveis e isso traz a positividade do crescimento da área de energia principalmente do solar aqui no Brasil. A expansão no Brasil de fábricas estão sendo instaladas a maior disponibilidade de materiais está crescendo ou seja hoje a gente tem CDs 100 instituições espalhadas pelo Brasil todo antigamente 2012 até 2016 isso era algo muito complicado no Brasil eu falava que eu trazia muita coisa de fora e eu tive muita dor de cabeça em trazer legalizar no caso nosso fazer o Inmetro certificação dos equipamentos era muito complexo e já ter fábrica no Brasil isso é muito positivo mas infelizmente eu ainda refuto a questão Brasil questão Fabril Brasil é muito delicada porque como as fábricas estão sendo implantadas aqui são fábricas de montagem do painel como a gente viu na aula retrasada são fábricas que montam o painel ou seja já recebem as células já prontas já recebe todos os equipamentos só faz a montagem mesmo fazendo só a montagem aqui no Brasil em tentativa de recurso ou algumas fábricas já implantadas no Brasil se verificou que infelizmente por termos uma das mãos de obras ainda mais caras o preço final desse produto não é tão interessante ainda ou seja produtos importados ainda está sendo mais baratos do que alguns produtos fabricados no Brasil infelizmente mas esta é a pura realidade eu não posso omitir para você insisto e o outro ponto são empresas brasileiras que estão lançando alguns inversores ou seja um outro equipamento que corresponde 30 a 40% do valor do sistema fotovoltaico é o inversor é o equipamento que faz a conversão da energia ou seja aquele equipamento que converte a energia que vem do painel para a residência que sai lá da corrente contínua e transforma em corrente alternada então esses equipamentos correspondem a 30 a 40% de um sistema hoje uma média do sistema fotovoltaico e olha isso ter fábricas no Brasil vai trazer o que? redução do custo a tentativa de redução do custo do sistema final porque quanto mais fábricas de inversores nós tivermos melhor a questão do mercado aumenta a competitividade consiguamente vai haver também uma redução de custos e com isso uma redução do custo final dos sistemas fotovoltaicos isso são perspectivas muito positivas realidade para o Brasil uma das principais barreiras para o desenvolvimento tecnológico ainda do Brasil e o desenvolvimento da energia solar no Brasil são várias e aí a gente tem que refutar algumas delas porque como eu posso explicar para vocês infelizmente como eu já falei é muito complexo e aí como eu falei para vocês é muito complexo e as barreiras as principais barreiras que nós temos é a maior parte das pessoas não conhecer a tecnologia ou seja o desconhecimento da tecnologia faz com que os sistemas ainda sejam pouco procurados ainda existe a descrença da população porque infelizmente no Brasil não houve a cultura como é normal na Europa de nós conhecer o sistema lá desde criança ou seja desde o colégio nós aprendemos na educação ambiental o que é ecossistema o que é sustentabilidade o que são fontes renováveis e infelizmente como a educação ambiental no Brasil ainda ela ela é transversal ela não é cadeira perene e obrigatória nas escolas faz com que tenhamos estudantes futuros profissionais que não tem conhecimento do meio e não entendem de fato a tecnologia trazendo assim uma barreira muito complicada de ser vencida digo eu que eu passei muita coisa eu deixo aqui um vídeo só contando minhas histórias interior do Brasil afora cada uma mais cômica do que a outra uma outra barreira é a questão da microgeração distribuída não ser ainda conhecida pelos consumidores ou seja muitos poucos poucos daqueles que conhecem muitos destes ainda acham que gerar energia fotovoltaica em casa é muito complexo e não sabe desse mecanismo de gerar energia injetar na rede e compensar acham que ainda é botar painel controlador de carga em pessoa em banco de baterias e aí sempre entra naquela e coloca a bateria é cara bateria tem a manutenção prévia preventiva tem que estar trocando tempo em tempo então poucos ainda dos poucos que entendem sobre energia sobre essa parte de geração de fotovoltaica muitos deles ainda acham que gerar energia fotovoltaica em casa é usufruir de baterias e não do sistema compensatório a falta do apelo ecológico para a utilização da energia renovável o meio que nós vivemos como um todo desde rádios e televisivos nas faculdades nos colégios só há pouco tempo dois, três anos atrás para cá que está começando a se debater um pouco mais sobre as fontes mas é fato nós sabemos que isso ainda é muito pouco do que na verdade necessitamos deveríamos ter um mercado mais aberto para isso desde várias fontes desde televisivas rádio rádio comunicativa rádio visuais mídias sociais informando mais sobre o apelo ecológico da necessidade de termos de fontes renováveis da redução do impacto com isso da diminuição das emissões gasosas de poluentes que causam efeito estufa então esses pontos infelizmente são pontos negativos ainda são barreiras que devemos melhorar avançar outra barreira muito importante que eu já tinha falado é o preço o preço ainda é elevado para as condições do Brasil não é todo mundo que tem capacidade ou condições reais financeiras de comprar um sistema ou financiar um sistema fotovoltaico então o material ainda boa parte dele é importado o câmbio o dólar que normalmente os equipamentos são adquiridos em dólar o dólar ainda está muito alto imposto algumas taxações de importação elas existem de fato mas tem isenção essa isenção ela é mais ou menos bonitinha na lei na realidade alguns impostos são reais e temos que pagar e infelizmente isso aí corrobora quando o equipamento chega a preço de custo final elevando um pouco da realidade dele que não é o que nós queríamos mas de fato não tem como a gente cobrir esses gastos a falta de experiência com investimento de retorno de longo prazo isso é uma problemática seríssima no Brasil culturalmente falando também porque vem-se de uma educação nós não temos Brasil como um todo não tem a cultura do investimento de médio e longo prazo o brasileiro foi doutrinado desde colégio a comprar hoje e amanhã ter o retorno e não é assim que acontece ninguém faz isso no mundo todo investimento ele tem um tempo do mínimo de retorno então investir é botar o recurso em determinados fins ou num projeto e aguardar um período X para ter esse retorno o que devemos ver é a vantagem desse retorno se é um retorno de médio ou longo prazo e se é de médio ou curto prazo ou se é de médio e se for de médio e longo prazo o quanto isso me estabilizará a um X tempo de ano infelizmente no Brasil não temos esse hábito isso impede muito isso é muito comum quem trabalha no meio ou quem vai trabalhar no meio escutar a mesma frase ai eu não vou investir isso agora X mil reais se só conseguir retornar daqui a 5, 6 anos eu prefiro o brasileiro comprar um carro e ele não consegue entender que ele não está gastando comprando o sistema de energia solar ao contrário ele está investindo porque ele está reduzindo o consumo dele ou seja ele está reduzindo o custo de energia dele economizando se ele pensar em comprar um carro ao contrário ele está investindo não ele está gastando porque aquele bem no lugar de trazer economia ao contrário vai trazer mais despesa pra ele infelizmente essa mentalidade é muito comum no Brasil porque infelizmente mais uma vez eu volto a falar no Brasil nós não temos a cultura educacional de estudar economia financeira no primário é uma outra abordagem que infelizmente o MEC nunca pensou em trazer pro Brasil é desde criança aprender a estudar economia financeira isso é muito importante países desenvolvidos ensinam suas crianças sobre economia financeira desde o jardim de infância tá e isso infelizmente é outro ponto também uma outra grande barreira que nós temos no Brasil a descrância no retorno do investimento então muitos ainda acham que de fato esse investimento não chega é muito demorado porque não tem a cultura do médio e longo prazo a cobrança de imposto sobre a energia gerada e compensada ou seja aqui ainda existe essa questão do sistema compensatório tem algumas falhas lembra quando eu falei na última aula sobre a questão dos grupos A e B ou seja quem é compensador tem sistema de compensação no grupo A tem algumas insinuâncias em relação a taxação a tarifação ao valor do crédito então infelizmente isso aí é um pouco delicado a tentativa da inserção do ICMS em relação a geração com a geração de energia pontos renovados nos estados foi algo muito positivo isso também diminuiu essa barreira é um ponto muito positivo para diminuir essa barreira mas ainda de fato existe essa barreira aí na nossa legislação que é um ponto a ser também transpassado a falta do interesse dos bancos em financiar então custo de financiamento elevado isso aí é a realidade em todos os bancos temos sininhas de crédito que a gente vai ver já logo logo mas os bancos ainda são um pouco imaleáveis para sistemas fotovoltaicos tá existe sininhas de crédito mas não são todo mundo que consegue quando tem existe N impregimentos ou N imprecílios que impossibilitam a implemento do financiamento a falta de profissionais capacitados na área ou seja o descrédito isso ocorreu muito no início que muitos profissionais de áreas que não tinham capacidade técnica para atuar no meio vetor de trabalhar no meio trazendo problemas nas execuções com isso trazendo incredibilidade ao sistema fotovoltaico isso foi um problema seríssimo que tivemos no início dos sistemas de migração distribuída aqui no Brasil então ainda se precisa que muitos profissionais busquem capacitação no meio muitos profissionais que atuam no mercado que tem um melhor entendimento conheça algumas insinuâncias de alguns sistemas eu vou falar de alguns pontos bem interessantes que poucos profissionais do meio não entendem ainda que trabalham na área que não são na área de energia solar ou de energia renovável nunca estudou de fato a fundo o entendimento da geração de energia como é feito a passagem do banda A do banda P do banda N como é feita a questão do inversor então essa parte quem vai para a instalação inicialmente houve muitos profissionais que não se capacitavam anteriormente e foram lá se aventurar trouxe alguns problemas sérios nas execuções de alguns projetos trazendo incredibilidade para os sistemas isso infelizmente foi um ponto muito negativo uma barreira que estamos tentando virar com os cursos desde a parte técnica a cursos superiores especializações hoje mestrados e doutorados na área poucos fornecedores de materiais móveis invenções acessórios isso aí é algo que eu posso falar que é mediano mas é uma barreira porque ainda são muitos o que eu chamo sempre o mercado está muito viciado em marcas e nós temos mais de milhares de marcas no mundo só que no Brasil o pessoal viciou em marcas de um jeito incrível que aqui a gente só trabalha com 4, 5 ou 6 quando muita 2 mas é um grande problema aqui no Brasil ainda é a questão de multimarcas de vários tipos de tecnologias existentes no mundo que não conseguem chegar no Brasil também por questão de custos e aí a gente termina as barreiras e a gente vem aí para a luz do filme do túnel ou seja a luz do filme do túnel ou seja é nada mais que linhas de financiamento nós dispomos sim de algumas linhas de financiamento e aí como eu tinha falado nós temos sim a luz do filme do túnel que é com as linhas de financiamento isso é real nós temos um BNB o Banco do Nordeste que ele trouxe o FNESOL que é o Fundo Nacional de Energia Solar é uma primeira linha de crédito específica para a de energia solar ela é muito linda eu particularmente tenho meus pontos a falar dela mas eu prefiro não me adentrar aqui mas é uma linha de crédito sim existe essa possibilidade de trabalhar o Banco do Brasil tem sua linha ou a Caixa Econômica o Santander parceiros financeiros como a BV também já atuou no meio em suas parcerias com alguns outros bancos como o Bradesco algumas linhas direcionadas para o meio ruralista que é o Pronaf com o Programa Mais Alimentos e Ecoeficiência então as linhas de financiamento é uma das uma das luzes do fim do túnel e a gente vai entender algumas delas um pouco mais sobre essas linhas de financiamento que é muito importante entender então sucessivos aumentos da tarifa e ela existiu em 2017 chegava a aproximadamente 15% do valor tarifário ou seja houve um grande aumento aí na parte tarifária dos sistemas e essas linhas de financiamento vieram ajudar muito né então principalmente as linhas aonde você tem essa questão aí de facilidade do tempo de carência tá desculpa que faltou agora a memória tempo de carência então algumas linhas de crédito principalmente com o BNB você consegue hoje dependendo do tempo de instalação equalizar o tempo de instalação que pode demorar de 1 a 6 7 meses dependendo do tamanho de sistema ou 11 a 1 ano e aí você consegue hoje com o tempo de carência não ficar pagando e só começar a pagar quando de fato teu crédito de energia o quanto tu vai deixar de pagar a concessionária que tu vai gerar isso como crédito financeiro vai usar desse crédito financeiro pra pagar aquele financiamento então isso é muito interessante então algumas linhas pra gente principais linhas hoje de financiamento no mercado nacional brasileiro nós temos a caixa econômica que é uma das linhas principais hoje ela traz os juros de 1.9% ao mês pode ser parcelado até 240 meses o financiamento é estado possível tanto a pessoa física como jurídica no site vocês vão ver mais simulações de juros e prazo um outro é o Santander também tem uma linha de financiamento maravilhosa principalmente para as filmas fotovoltaicas a linha verde que foi criada para eles disponível também pessoa física e jurídica e para correntista taxação de juros dessa linha se não me recordem estou de 7% a 14% ano BNDES e aí o BNDES tem a possibilidade da compra com o cartão BNDES ou no projeto Finame de financiamento para empresas que trabalham com o projeto Finame então assim isso é muito interessante o único problema é que o BNDES trabalha basicamente com pessoas jurídicas correntistas abriu-se uma linha para pessoas físicas recentemente mas ainda não está rodando não está ainda se vindo de fato como deveria ser o grande problema dela é toda a burocracia existente então as empresas que trabalham na venda já tem que estar com seus produtos finanizados e aquelas pessoas que tem o cartão do BNDES já podem trabalhar direto aqueles que não tem tem que fazer todo um processo de aquisição primeiro da abertura de conta no BNDES para poder adquirir os sistemas o bom dele é a taxa de juros que é muito baixa chegando a 7,5% ao ano e aí dentro do BNDES nós temos as linhas dos fundos que desde o FNESOL a gente viu do Banco do Nordeste o BASA lá no Norte o fundo Amazonas o fundo central do centro-oeste então todos os outros fundos correlacionados ao Banco do BNDES atuam nessa mesma modelagem um outro que eu tinha falado já que é o Banco do Nordeste que está atrelado ao BNDES que é o que trouxe a primeira linha de crédito para o Brasil na área de energia solar e infelizmente a gente sabe que o BNDES desculpa o Banco do Nordeste ele só atua com pessoas jurídicas pessoas físicas ainda não conseguem financiar ainda tem alguns problemas em entrada interna mas já se pretende também pessoa física ser financiada financiar sistemas pelo FNESOL eu particularmente nunca consegui pessoas físicas pessoas jurídicas sim tá como eu falei o interessante dele é a taxa de juros que está mais baixa e o FNESOL hoje corresponde a todo o Nordeste e o Norte de Minas e do Espírito Santo o mais interessante é o prazo de pagamento que é bem esticado podendo chegar a mais de 160 meses tá a de 144 mas já expandiu para 160 meses tá e cobre 100% da obra isso é mais interessante ainda e aquele que eu te falei o prazo de carência que eles também têm normalmente eles podem chegar com prazo de carência de até 3 anos e aí tem alguns outros também como desenvolve no São Paulo é uma linha de crédito de carbono super interessante que financia também com juros baixíssimos é uma linha de financiamento para o sistema fotovoltaico utilizado em São Paulo dividido em até 160 meses o Pronaf com algumas linhas de crédito principalmente para a parte ruralista com o Mais Alimento e agora o Eco Mais Eco são linhas de financiamento voltadas para ruralistas agricultores produtores rurais que tenham a abertura com a parte da linha do Pronaf o mais interessante são as taxas que são baixíssimas 2,5% até 5% ao ano e com carências também de 2 a 3 anos então Pronaf para agricultores é muito interessante pessoal espero que vocês tenham gostado finalizo aí o primeiro módulo do curso com essa nona aula sobre o panorama e as perspectivas da energia solar no Brasil que são muito positivas deixo aí um pouco das referências do que eu uso para montar essas aulas e a partir de agora nós iremos entrar para o segundo módulo e aí no segundo módulo começamos a entender a composição dos sistemas fotovoltaicos vamos entender o que é sistemas conectados na rede sistemas fotovoltaicos autônomos compreender todos os equipamentos aprofundar um pouco dentro dos equipamentos entender como é feita a montagem desses equipamentos entender como eles são trabalhados compreender também como é feito o dimensionamento de um sistema fotovoltaico e ao final dele nós temos ainda mais dois módulos para vocês espero que vocês estão gostando peço que deixem na descrição suas dúvidas perguntas elogios críticas que é muito interessante para a gente sempre melhorar e fico à disposição de vocês e aguardo vocês na próxima aula valeu galera até a próxima tchau tchau tchau